Galera, eu dei uma ideia muito legal pro Spock dele fazer junto com vocês uma textura pra PVP, HG, coisas que envolvem batalha no Minecraft. O que você acha? Ficaria legal? Poste aí nos comentários, tá certo? Ah, e também não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar esse vídeo e mostrar pro mano Spock que nós somos muito fodões, tá certo galera? Ih, falei palavrão! Já deixou o like? Então vamos pro vídeo! Falou! Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez eu vim com uma textura muito legal pra você fazer seus contos, seus machinimas do Minecraft. Essa textura se chama Pixel Perfection, então vamos apresentar. Ah galera, e nessa textura eu vou aproveitar esse vídeo e vou tratar um assunto muito importante com vocês, tá certo? Então, assista o vídeo aí. Temos aqui a vaca Cogu, olha só que bonitinha, eu acho da hora esse peiteado dela, muito hard decor. Temos aqui o lobinho, esse lobinho ele me lembra aquele filme é para sempre ao seu lado, sempre ao seu lado, alguma coisa assim. Que tem um cachorrinho que fica esperando o cara no trem, é muito triste. Se você não assistiu, assiste aí. Temos aqui as galinhas, parece a galinha caipira. Olha lá a galinha. E temos o porquinho. 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 Olha, ele parece um velhinho. A sobrancelha, olha lá lá. Que bonitinho. Ah galera, lembrando que a textura vai estar para download na descrição do vídeo, tá certo? Temos aqui a ovelhinha, parece que ela está de meia fina. Olha lá, ó. Eita. Quem escutou a galinha soltando o pum? É. Temos aqui a vaquinha. Essa textura, os animais variam de cor. Temos aqui uma mais acinzentada e uma marrom, né? A vaquinha. E vamos aqui para os blocos de madeira. Ah, vou aproveitar aqui que estou nos blocos de madeira e vou dar um recado para vocês. Galera, para voltar a nossa textura que eu desenvolvia com vocês, está um pouco difícil, pois eu vou ter que começar ela do zero. Se for para começar ela do zero, eu prefiro desenvolver outra coisa junto com vocês. Eu queria saber se vocês querem me ajudar a desenvolver uma textura nossa para PVP, está certo? Então postem nos comentários e já deixem algumas dicas do que vocês esperam em uma textura PVP, está certo? Olha só que bonito céu. Está vendo? Então postem nos comentários, está certo galera? E aproveitando, deixe o seu like também se você acha essa uma ideia legal. O nosso canal tem uma textura para PVP. Eu não sou tão bom de PVP assim, mas vocês são. Vocês representam o Mano Spock no PVP. Temos aqui a plantação. Olha só que da hora. Essa daqui é a melancia. Eu ali, ó, de... como chama? De espantalho. Mancado, Davi, mancado. Temos aqui o bloco de ferro, do ouro, do diamante, de redstone, de esmeralda. E eu coloquei aqui para vocês sim, galera. Esse é o bloco de carvão, olha só. Eu achei muito louco esse bloco de carvão. E temos aqui o bloco de quartzo, está certo? Aqui temos os quadros da nossa textura. Olha só, eu não vou mudar, eu vou deixar a noite para vocês visualizarem. Olha só que bonito, ó. Bem legal, né? Vamos aqui para a nossa casa. Opa, fecha. Pode entrar. Hoje a festa é sua, hoje a festa... Tá, parei. Aí eu vou aproveitar aqui e mostrar alguns itens para vocês, galera. Aqui temos os itens de combate, está certo? O arco, as espadas, as armaduras. Essa textura vale muito a pena baixar. E aqui temos as ferramentas. Olha só que legal, os machados. Esse estilo de machado é muito legal. Temos aqui a nossa casa das texturas... Texturas... Texturas. Para vocês visualizarem como que é, está certo? Olha aqui, ó. A água se mexendo dentro do... Não sei porque ela fica se mexendo dentro do... Do caldeirão. Mas tudo bem. A cama, ó. Ó, dormi, dormi. Aí. Opa, acordei, acordei, acordei. Acordei a madrugada. Vamos lá ver os monstros, galera. O pessoal gosta muito de ver os monstros. É... Olha só que legal. Aqui temos o nosso moinho. Aqui, ó. Mundo das texturas. Eu ali. E o My Brother ali. Vamos abrir aqui o... Vou fechar porque não quero ser atacado. Fecha. Galera, para você que é novo no canal, aqui que eu apresento os monstros para vocês das texturas, tá certo? Então é só apertar o botãozinho aqui, ó. É como um passe de mágica. Plim. Olha lá, apareceu. Temos o esqueletão. O Creeper. Não, 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 não. É que eu quero que ele vira. Olha lá, ele é camufladinho, ó. Tá vendo? Ele é camuflado. Temos aqui o Zombie. 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 E o Pigman. Tá certo? Tadinho do porquinho. Olha só que caveira muito louca ali. Vamos clicar aqui e como passe de mágica, nós vamos aparecer no Nether sem lag, sem nada, ó. Viu? É muito mágico esse mundo aqui. Aqui temos a rocha do Nether, a Soul Sand, a Lava e a Glowstone, galera. Olha só que legal essa textura. Lembrando que ela vai estar para download na descrição. Tá certo? Vale muito a pena baixar. E eu estou esperando muito o feedback de vocês sobre aquele assunto que tratamos no começo do vídeo. Tá certo? Um forte abraço. Um beijo. Falou! Deixe seu like, galera. Falou! Tostei! Tostei! O que é isso?